Bom, o tema agora é sustentabilidade. As fontes de energia renováveis estão ganhando espaço no país. E hoje foi realizado um leilão exclusivamente para a compra de energia eólica e solar. O repórter Leandro Alarcón explica. O leilão para a compra de energia eólica e solar, realizado hoje em São Paulo, contratou 53 projetos de empresas de nove estados brasileiros. A venda de energia vai movimentar quase R$ 7 bilhões. O valor ofertado ficou 15,35%, menor do que o preço inicial definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Essa energia vai ser fornecida durante 20 anos, a partir de novembro de 2018. No caso da energia eólica, foram contratados 46 milhões de megawatts hora de empreendimentos da Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte. Já a energia solar, a geração será de 43 milhões de megawatts hora nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Bahia e Tocantins. Esses leilões servem para incrementar a garantia de energia, que pode ser contratada pelas distribuidoras que são responsáveis por levar a eletricidade até as casas, o comércio e a indústria. E aí